Para contar essa história surpreendente, vamos até o distrito de Surquio, em Lima, no Peru. É lá que fica a oficina mecânica de Pachocante. O peruano, hoje com 48 anos, sempre foi apaixonado por carros, motores e velocidade. Esta ligação nasceu quando ele ainda era pequeno e frequentava a oficina dos tios. Assim que terminei o colégio, meus amigos já sabiam que eu estava envolvido com mecânica. Os irmãos da minha mãe tinham oficina, então comecei a trabalhar com eles. Quero dizer, meus clientes me davam os carros e eu os levava para lá, que era o melhor lugar para serem consertados. E foi assim que nasceu minha vida no mundo dos automóveis. Os mesmos tios que levaram o pátio para o mundo dos motores proporcionaram um encontro que mudou a vida dele para sempre. Eu morava a uma quadra e meia de uma oficina mecânica, onde se consertava os carros de uma verdadeira lenda do automobilismo peruano, Dom Arnaldo Alvarado. E bom, meus tios me levaram àquela oficina, eu sentei no carro de corrida dele e foi incrível, porque eu fiquei brincando de dirigir. Pátio conta que a partir desse dia, as corridas de carro se tornaram um hobby. E ele até se arrisca nas pistas e em alta velocidade, como vemos nessas imagens. Mas em 2001, uma notícia mudou para sempre a vida de Pátio. Ele começou a sentir dificuldades para enxergar. Fez exames e ouviu do médico que tinha um problema genético, a síndrome de Usher. Ele não sabia ao certo quanto tempo mais demoraria. Poderia ser um dia, uma semana, um mês, um ano. Mas o que se sabia e tinha uma certeza absoluta era que eu ficaria cego. A síndrome de Usher é uma modificação genética que modifica o que a gente chama de vilosidades. São pequenas elevações muito importantes em várias partes do nosso corpo. E essas vilosidades estão presentes nos olhos e nos nossos ouvidos. O médico explica que até hoje essa doença não tem tratamento. No caso da visão, causa algo chamado retinose pigmentar. É uma alteração no tecido da retina, parte interna do nosso olho, que passa ao cérebro as informações para transformar luz em imagens. Nos casos mais graves, há uma perda constante do campo visual e a pessoa deixa de enxergar. Em 2005, Pátio perdeu totalmente a visão. Mas o Pátio não se deu por vencido. Mesmo sem enxergar, foi se readaptando e logo voltou para a oficina mecânica. E dizem que virou um expert ainda maior no assunto. Parece até mentira, mas eu desenvolvi um grande senso de percepção. Muitas vezes entro no carro e digo, o problema desse carro é esse. Pátio sempre trabalhou com ajustes em carros de corrida. Um dia, um piloto chamado Piero procurou a oficina. Nascia ali uma grande amizade. Criamos uma afinidade grande e perguntei se ele não queria trabalhar conosco aqui. Conversei com meu sócio e decidimos que ele seria o gerente da oficina. A vida pode ter tirado a capacidade de enxergar os caminhos. Mas abriu uma oportunidade para realizar um sonho que parecia impossível. O de pilotar um carro de corrida em alta velocidade. Não, não, você não entendeu errado não. O Pátio sempre acompanhava o Piero nas corridas. Algumas vezes até mesmo como copiloto. Um dia ele criou coragem e pediu para o amigo se poderiam trocar de lugar. Piero aceitou o desafio. Os dois criaram códigos de comunicação. Piero, sempre atento, ajuda Pátio a controlar o volante. Como sempre treinam na mesma pista, o piloto já domina bem o circuito, onde faz corridas de exibição. Pátio, muitas vezes, leva o carro a incríveis 180 km por hora. Eu acredito mesmo que todos somos iguais. Eu digo que aceito que sou deficiente, mas não me sinto deficiente.